O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! O senhor é que, soma-se, meto-a-guedrã, let's talk, famba! Amém. 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 Amém.